Música 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 Não, isso não tem nada, a mota não tem nada Ei, a Arf caiu sozinha Viram? A Arf caiu sozinha Murilo, eu vi um c reminding que deu um objetivo Música Antes que ela passasse por cima daí Oh... que cegada Pai, eu tenho uma sniper só, aceito isso Não morram agora Sniper? Oh my god Queres a sniper Rick? Rick, queres a sniper? Não não, isto já orienta ai. O próximo jogo que é Se a gente já arma a puta. Olha lá, deixa-me lá Crezi antes, dizeses para o objetivo já marcaste o que é que era pra fazer não? É ok não é o único que há de Não, isto já foi à vida. Oh, Rick, Rick. Olha nós empurrarmos agora à ponta-pé ao Silcio. Ah, mas é no aeroporto, isto é muito perigoso lá aí. É, mas é para onde vamos. O que é que é perigoso para nós? Esses dois gajos estão excitados e não estiquem as pernas de qualquer fora do carro, velhotos. Aonde? Olha lá, meu. O que é que se passa a competir? Vocês são gêmeos, olham os dois para mim. Os gajos estão na traseira do carro. Mete a primeira pessoa. Carreguem lá no caps lock e falem para ver se a boca mexe ainda. Então, peraí, caps lock? Olá, olá. Tudo bem? Olha, mas a gente podíamos empurrá-lo. Vieram os dois dentro da mesma mãe, porque é que são iguais? Por acaso assim somos os cinco iguais? E o Crazy é sempre afundo. Ai meu Deus, olha. Sai, sai, sai que vai explodir! Oh my God. É sério? Estou coiso, estou doente. Como é que é possível? E eu também. Por acaso estou assumindo a equipe, por acaso. É este cara que é todo mundo. Olha, eu estou a ver isto tipo assim com... a desfocar-me. O que é que está disparando? Tiros. Olha, estou a ver boda-tiros, boda-tiros. A gente, baza, 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 baza. A gente já está perto do objetivo. Atirem-se para o chão. A gente já está perto do objetivo. Zé, não era preferível fazer 800 metros de carro do que a pé? É, se não estragasse o carro. Chegavas tipo a 400. E temos que ir a nado. E temos que ir a nado. É ali na ilha. É ali na ilha, é. É isso, que é só isso. Ah, mas a gente pode passar aqui pela entrada do... Olha, vai um chipter convosco. Vai. Então é tiros por cima, não sabes? A nado é que é, Zé. Entras por trás deles mesmo. Aquilo é um assalto. Oh, Sils, Sils, isto demoras meio ano a nadar. Se a água está fria. Ah, isso agora. Está fria, porque também é isso. Eu vou experimentar primeiro. Está bem. Olha lá, vão a nado? Para o outro lado? Sim, Zé. Isto fora boda-te tempo, Zé. Esquece. Esquece isso. É já ali. Tu precisas do fato, maluco. Só que o fato é que consegues lá ir. Eu não vou passar a metade a lá e vou nadar até ao aeroporto para chegar lá e... Espera aí, deixa lá ver como é que eles a nadar. Eu já alisei. Ei, olha ali. Ei, vocês são malucos. Não, isto não é pé que vamos. Ah, fiquem bem. Vamos de barco, Curto. Ai, é, nós podíamos ir ali. Eu vou de lado. Eu vou por ali. Eu ainda estou a pé. Obrigado. Vamos começar a nadar, Curto. Como é que é? Eu sou o Michael Phelps. Eu sou o Michael Phelps, olha. Mas olha para eles, maluco. É que nem armas tímos para ir lá, meu. O problema é esse. Man, eu ainda estou a... Ai, já estou. Já estou nadar, Zé. Mas desmorgulhem-me por baixo da água. Como é que está na... É que vai por baixo da água, Zé. É que já te dá a faltar o ar, Zé. Como é que eu meto o boneco para ir por cima? Oh my God. Oh my God. Só se vê carecas na água. É só carecas, já. Falta 600 metros. Olha lá. Olha um tubarão aí embaixo. Olha um tubarão aí embaixo. Um tubarão martelo. Um tubarão martelo. Boca não. É capaz. Oh, Rico, olha um tubarão aí embaixo. Oh my God. Quer dizer, deixou o último para trás. O gajo da live, né? É para o tubarão limpar, né? Olha, eu vou assim, eu vou assim. Estão malucos estes ganhos. Olha, eu vou assim. Um combate do Crazy, já parti, foi alguma coisa. Vou ver se consigo flutuar. Não consigo flutuar. Quem é que está debaixo da água, Zé? Sou eu. Estou tentando... Olha, olha-me como é que morreu isto. Não te gostas. Não, não te gostas. O Crazy pegou assim. O Crazy pegou assim. O Crazy pegou. Claro, mas ainda tem baixa de água. Olha lá, mas dá para ir dar revive-te baixa de água, Zé? Ah, deixa-o estar, deixa-o estar. Não, não, não. Vai lá, tu. Aí, menino, nem tu consegui ver. Eu estou a ver tudo desfocado. Também ele. O gajo está para dar revive, já. Olha ali. Olha ali. Passei por cima dele e diz assim. Take 100 dólares. Está a revive, Zé? Vai lá, vai lá, Crazy. Prepara que... Vai, 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 vai. E dá a revive-te baixa de água, Zé? Que vai ver... Já morria. Já morria. Oh, Rick. Tens que fazer respiração boca a boca. Vai lá, vai lá. Dá-me respiração boca a boca. Eu sou um morro, Zé. Não dá-me para vir aqui. Eu estava dando respiração. Eu estava dando respiração. Vou ficar lá os dois. Vou ficar lá os dois. Vou ficar os dois. Zé, Zé, Zé. Narra, tarra, tarra. Bora, 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 bora. Aí, Zé. Tenho trabalho de equipa. Bora. Como é que vai para o Sam? Já f*** eu. Ui, tens de me falar revive tu ou não. Não, não tem nada. Bora, bora, bora. Não vai ganhar. Está-te deslocado. Está-te deslocado. Está-te deslocado. O que é que é que dá vida a mim agora, oh Grace? Ai, ai. Iza, como é que é possível um morro debaixo de água? Eu vou lhe dar vida debaixo de água. Não, não só. Isto é o treino ninja. Só nós é conseguimos. É o treino ninja. Consegue? Oh, o que é assim? Mas nada. Vamos ver. Ah, eu estava a ver como é que vir a... Não, não. Eu estava a fazer como é que vir a Sam. Não, não. Eu estava a fazer como é que vir a Sam. Olha, olha. Eu estou a dizer. A gente chega lá. E a missão acaba. E a missão acaba. E a missão acaba. Como é que não vem a Sam? Que coisa é? E é outra. A arma não dispara. Que é outra. É. Como é que não vem a Sam? O que é que é isto? Olha, eu morri outra vez. Então, mas isto fica... Noite? O que é que não sabe lhe dar? Ou o que é? Isto fica assim de noite? Ei, oh Crazy, olha. Olha lá, Zés. Acende uma luz. Não, não. Eu vou fazer-se para onde? O que é que apagou o luz? Ei, oh, Rick. Acende lá isso. Não, mas a mim não está de noite. A mim está de noite. Estou a ver o sol, Zé. Então começas a puxar o candelheiro como é que querias. Puxas o candelheiro para dentro de água. É normal que isto te apague. Eu estou a ver. Zé. 300 metros para o objetivo. Aí, man. Isto estávamos a volta ao monte e estávamos lá. O Crazy morreu outra vez. Deixa-me ver. O que é que ele está? Já não está atrás de mim e já morreu. Crazy. Como é que morrestes? O que é que vai vir para cima o boneco não vai? Por que por cima? É corrado. Estás querendo dar corrado para a frente e para trás. Olha o Valguém que também morreu. Quem é que morreu? Eu já fiz a respawn aqui. É o mais alto. Eu sou tipo Michael Phelps. É isso. Já estou bem para chegar. É o momento é que apagamos os três. É o objetivo. Já estou a chegar. Quem é este? Está aqui. E é o Rick? É capture base. É para captar a base. O Rick está a melhor que a careca dele. Eu morro. Vocês já chegaram lá. Conseguiram atravessar. Estamos quase a chegar. Estou a ver vocês a sair da água e os NPCs a matar pessoas. Não, não. Muita calma nessa hora. Mano, nós estamos vendo Sneakies. Eles estamos aqui. Sabes aquele vídeo do ramo que o gajo atravessa o rio com uma palhinha na boca? É. Nós estamos a atravessar o rio assim dessa maneira. É o momento de atrás, meu. É. Estamos só a encher o cantilho. Ainda estou ao meio rio, curto. Ainda estou ao meio rio, velho. Já estou a chegar a terra. Já estou a chegar a terra. Ai, metes-te dentro de água e eu não vejo nada. Esquece-te isso. Vês porque estás a ficar mal disposto. Não, não, não. Fica tudo negro. Fica tudo preto. A água salgada? Eu não, por acaso. Já estou com os fotos em terra. Mas quem é que ficou lá para baixo d'água? Quem foi lá para baixo d'água? Fui só ver se havia ali uma anemia. É porque arranjamos comida debaixo d'água. Vou ouvir o WhatsApp. Espera aí, Sils. Sils, arranca quando a gente estiver aí. Estou bem focado, Zé. Estou bem focado. Depois se eu precisar de andar aceticado, eu não vejo nada. Não, não. Quando vocês dão água, eu saio direito. Já estou bem ficando. Já estou a secar aqui minhas roupas. Já estás a secar as roupas na praia. Ficou tudo escuro. O que é que se passa? Está de noite a noite. Já chegou em noite também. Pensava que era só por mim. E aí, oh Rick, tens de mudar o Internet Explorer para o Google Chrome. Já está de noite há mais de 5 minutos. Forro. A sério. Por acaso é uma noite que se vê água quente. Olha, a missão acabou. Não, não. É nova missão. Mas agora é... Não, agora a missão é lá atrás. Sei lá, eu vou-te explicar. O aeroporto só tem uma entrada. Eles estão a tomar conta dela. Eles não estão à espera que ninguém ganhasse nada para casa. Sei o que eu estou a dizer. Nós chegamos ali. Oh Rick, vira. Vira, Rick, vira. Vira que a missão é para trás. Vai te lixar. Vem para trás e vir morrer. Vou continuar com as paredes. Mas olha, e tu a... Espera. Eu estou a 300 metros do seu caixa. Eu vou apanhar e vou levar. Vou esconder. Eu escondo isto. Eu escondo isto no meio das erros. 300 metros. Bora. Já temos as carecas lavadas. E aqui é que tem arma. Vocês tem arma. Bacano. Eu tenho uma sniper. Espera, espera. É aqui. Oh Deiser. É para mandar os gajos a baixo. Ai. Eu não tenho armas. Não tenho balas. Não tenho nada. Esse perito é NPC. Marca. Carregue no M e marque o objetivo. Ai. Oh Deiser, Deiser. Hum. Dá-me a tua pistola. Para que? Estava que eu não tenho nada, zé. Ai, queres pistola? Então espera. Dropei. Já dropei a pistola. É. Entravam-se em stealth, zé. Mas estou a falar com eles ou ouvem, zé. Está bem, oh Rick. Mas disto em calma. Como é que eu meto o geocast dentro da malta? É... Fazes load. Rodas até para ser load. E depois viras-te para o veículo e fazes loading. Tu põe dentro de PCs ali, zé. Cuidado, Deiser. Cuidado! Boaz aí à esquerda, meu. Começa-nos a mandar abaixo. Onde é que tu vê? Ai, eu estou ali, Boaz. Ai, ai. Oh my God. Salve a torre. Salve a torre. Salve a torre e ainda leve na testa. Ui. Olha, pronto. Já sabem que a gente está aqui. Ui, cuidado. Já estou a disparar para mim. Pronto. Está aí, Deiser? Estão maluco? Calma, tu... Sim, mas hoje eu faço luz. Oi, a minha... Oi, que isto ficou de dia. Oi, que isto ficou... Oi. Ah, tão... Não puxei a luz, mano. Olha aí, mano. Calma, mano. Estou a brincar aí com as luzes. Olha aí, eles estão a brilhar. Estão lá deitados. Estão lá deitados. Matei-me. Jogo em cima das rochas. Morreu, morreu outro. Eu vou dar a volta, vou dar a volta. Morreu outro. Morreu outro. Ai, ai, estou a levar na testa já. Na careca. Vim pouco, pouco. Estou a levar na careca. Ih, já estava lá na caixa. Onde é que vocês estão? Estamos cá, mano. Estou aqui do lado esquerdo, Zé. O problema é que isto é aberto. E precisava de mim e eu não consigo ver se está lá mais alguém vivo, Zé. Eu vou te parar só para destruir-te. Espera aí que eu estou aqui. Eu estou aqui já. Em cima deles. Eles estão a falar. Estão aqui. Estão vives. Estão vives. Ui, ui. Caraca. Estão aqui vives. Estão aqui vives. Estão vives. Estão tão rico. Estás a vê-lo? Estão, 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 estão. Calma, calma. Veja o nosso. Não sou eu. Ui. Ele já me viu. Eu já lhe dei um tiro e ele já me viu. Calma. Tá, tá. A arma é uma P9, Zé. Isto não é uma arma de jeito. É uma P9. Eu já não tenho balas. Deyser, ele está aí. Ele está de costas para ti, Deyser. Calma, calma que eu vou apanhá-lo. Calma, calma, Deyser. Deyser está nas costas dele. Matei-o, matei-o. 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 Acho que está tudo limpo. Vê lá se há mais alguém. Não. Ai, caralho, eles estão todos equipados. Olha, é isso, é. Por isso é que era bom de vir aqui. Ai, é lindo. Já estão todos equipados. Estão fudendo aqui. Oh, my God. Já apanhei uma. Curte. MXC. Ah, good job. Uhu. Missão complete. O problema é saímos daqui. Já temos aqui repair kit. Já temos repair kit. O problema é que vocês têm que procurar a caixa com as armas. As armas dos botes. Não dá para apanhar a arma dos botes. Ah, pois não está a dar. Porquê souberto? Ui, está aqui a caixa. Está aqui a caixa. Está aqui a caixa. Calma. 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 Está aqui a caixa. Está aqui a caixa. Aqui. Aqui, tipo, onde é uma cabine. Oh, my God. Oh, my God. Está aqui uma sniper. O sniper é de onde? Está aqui, velho. Deixa lá ver. Apois é rico apanhar uma sniper. É uma MK não sei quantos. Eles devem vir aqui tentar ver o WhatsApp, não? E está vazio? Já vazaste a caixa, ok? Não, não, não. Está aí. Está aí umas três ou quatro armas. Não, não. Empurros que saem fora do inventário. Ui, o que é isto? Está aqui um carro. Está aqui um carro, mano. Mk, que balas é que leva? 702. É, não me levei as balas de 702. Não há balas. Já me levaram as balas todas. Aonde? Sinto. Sinto. Obrigado.